Olha, uma análise realizada pelo Bulletin Sergipe Econômico revela que na segunda quinzena de junho, 2.078 trabalhadores solicitaram seguro-desemprego aqui no Estado. Com isso, o mês de junho fechou com 4.525 mil requerimentos. Um aumento de 39,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O estudo mostra ainda que 42,4% dos pedidos foram de trabalhadores desligados do setor de serviços.